Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E hoje vamos falar a respeito de um projeto bem interessante chamado DropGG Que tem algumas ideias assim que realmente são inovadoras e podem acrescentar demais pro metaverso E obviamente, a gente tá falando disso porque tem uma possibilidade bem interessante da gente ganhar algum dinheiro Bom, meus amigos, sabemos que o mercado das criptomoedas é algo bem promissor Até porque existe uma superioridade em relação às criptos versus as moedas fiduciárias Então, enquanto muita gente às vezes tá chorando aí no mercado em alta Quem é holder e quem consegue enxergar boas oportunidades, tá aproveitando esse momento E junto com o conceito das criptomoedas, veio a descentralização, DeFi, NFTs e agora mais recentemente o metaverso Inclusive, o metaverso é algo que tende a crescer bastante ainda Tanto é que o próprio Facebook recentemente fez uma pesquisa de mercado Pra entender quais são as próximas tendências tecnológicas E a empresa que é dona da rede social, o Facebook, mudou o seu nome para Meta Que é uma referência necessariamente ao metaverso Fez até uma apresentação do Zuckerberg, que é o criador do Facebook, falando a respeito disso Explicando os pontos de vista deles E não só o Facebook, que é a maior rede social do mundo Dona do Instagram, dona do WhatsApp Tá embarcando nessa, assim como várias outras empresas Porém, ainda assim, existe muito ruído dentro desse mercado Existe muita informação dispersa E é natural que sempre que haja o início, o lançamento de uma tecnologia Uma implementação de algo novo Muitos acabem não entendendo exatamente como a coisa funciona Bem, então hoje eu vim trazer aqui pra vocês um projeto de metaverso Que eu acredito que pode ter uma possibilidade bem interessante de valorização Claro que existem muitas promessas envolvidas Tudo vai depender do quanto eles vão cumprir essas promessas Obviamente, mas do meu ponto de vista parece algo bem palpável Então estamos falando hoje a respeito do Drop GG E quando eu vi o conceito do game A primeira coisa que eu me lembrei foi do Pokémon GO Que é a experiência de realidade aumentada Que você vê os Pokémons em cima do seu sofá Você vê os Pokémons na rua e tudo mais E depois do Pokémon GO também Muitos outros games foram lançados nesse sentido Mas nenhum chegou a fazer um sucesso estrondoso Mas a ideia do Drop GG é algo mais ou menos assim Então você vai ver NFTs Que são dispostos pelo nosso espaço físico Com uma integração com a realidade aumentada Então a ideia seria, por exemplo, você posicionar a câmera do seu celular E através da sua tela Você vai enxergar os NFTs que tem disponíveis ali naquela região E você vai poder então realizar um certo tipo de negociação Você vai poder também criar NFTs Você vai poder também adquirir ou alugar terrenos Então são NFTs baseados em geolocalização da vida real Bem, a rede utilizada para rodar esse jogo Para rodar esse conceito é a rede da Solana Que justamente tem o apoio de diversos investidores institucionais E muita gente está movimentando muito dinheiro em relação à Solana Claro que já fiz vídeos aqui falando a respeito da Solana Que existem pontos a melhorar ainda Em relação não só ao token Mas ao sistema em si Mas é o que eu disse para vocês Eu acredito que eles vão, aos poucos, aprimorando o projeto E com a subida do mercado A Solana também sobe junto Bem, então as formas de lucro em relação a essa plataforma São as compras e vendas Negociação no contexto geral de NFTs De terrenos Você vai poder criar a sua NFT e depois negociá-la Eles estão trabalhando bastante em relação à questão de parcerias Então dentre os influenciadores com relevância dentro desse projeto A gente cita o Zek Que é um YouTube sul-coreano Com 13,3 milhões de inscritos no seu canal do YouTube Nós temos também a Wenge Que é uma YouTuber que tem 14 milhões de inscritos E o maior destaque é o Jake Paul Que é um dos maiores YouTubers do mundo 17,7 milhões de inscritos no YouTube Mais mais de 20 milhões de seguidores no Instagram Bem, e algo interessante é que Conforme pessoas que são conhecidas Que tem uma relevância Vão entrando no jogo Principalmente comprando terrenos próximos aos seus Ou fazendo negociação próximo a você Por consequência Você consegue ter uma lucratividade indireta com tudo isso Até porque um terreno que fica ao lado de alguém Que é conhecido Que tem uma certa relevância Principalmente no meio digital Tende a valorizar Bem, pessoal E por enquanto não dá pra comprar a criptomoeda do jogo Não dá pra comprar NFT E o que está disponível é a pré-inscrição no site Então eu vou deixar aqui o site pra vocês O drop.gg Vou deixar também o Discord O Telegram O Twitter E as redes sociais deles Porque pra participar desse tipo de projeto É extremamente importante você seguir as redes sociais Você entrar nos grupos Pra ver o que que tá acontecendo E de verdade Não acredita no que eu tô falando Não segue o que eu tô dizendo Não compra Não faz sua pré-inscrição Nem nada Por que eu tô falando Entra aí no site Entra nas redes sociais E dá uma conferida Vê o que que você acha A respeito desse projeto Eu penso que os caras Tem tudo pra dar certo Se seguir nessa linha de planejamento Que eles estão fazendo Tem muita gente de peso Já envolvida nisso Então não digo que vale a pena investir Mas vale a pena você dar uma analisada E ver como que a coisa toda tá andando Então inscreva-se nesse canal Se ainda não é inscrito Ativa o sino das notificações Deixa um like Um comentário E até mais